Esperando as pessoas entrarem Hello! Vou esperar... Nossa, eu tô toda bagaceira aqui Desse zoom Que foi uma loucura esse zoom Oi, gente! Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje Para fazer sorteio Estou me sentindo muito blogueira hoje Calma, deixa eu fechar as abas aqui no meu computador Que eu já estou prontíssima aqui, ó Com a planilha E o site do sorteio E aí, como é que vocês estão? Eu acho que já chegou quase todo mundo, né? Que participou Uma cabeça, minha filha Vou esperar vocês assim Gente, vai lá Energia expositiva Sem essa de não vou ganhar Que a gente nunca sabe, né? No dia de amanhã Vou colocar ela aqui Esse momento chegou Vocês merecem esse momento Eu queria muito ter várias Para poder sortear várias Para vocês Mas ela é única Então, quem ganhar Sinta-se muito privilegiada Porque assim Até eu estou um pouco assim, sabe? Vou dar assim A boneca assim, ó Segurando aqui, ó Pode pegar, pega Peraí O celular é um pouco mais baixo Para eu tirar print, por favor Melhorou É que eu estou no computador Tá meio difícil aqui Cara, acho que eu vou começar Eu vou começar Eu vou filmar tudo aqui Para vocês É só deixa eu confirmar Se é isso mesmo aqui Com o stage Isso, 95 pessoas Que a gente vai sortear Então, peraí Tá Eu tenho a planilha aqui Eu vou filmar para vocês Peraí Como é que faz para virar? Ah, bacana Ah, aqui em cima Sou muito burra, puta Olha Ó, se liguem Aqui tem a planilha Certo Playlinha E aqui temos Do número 1 Até o número 95 Vocês estão vendo? 95 Fechou? Aí eu vim aqui Nesse site E fiz aqui Sortear um número Número entre 1 e 95 Então, bora? Ai, foca, foca, foca Sortear Agora Número 22 Vamos lá ver quem é o número 22 Número 22 Ai, onde está você, cara? Número 22 É a Letícia Dias E o Insta dela É Letícia Pegada Parabéns, Letícia Uh, se você estiver por aqui Dá um salve Dá um Dá um Grito aí Pra nós Pra eu te localizar Se ela não estiver por aqui, gente Manda mensagem pra ela Fala pra ela que ela ganhou A desgraminha Ai, meu Pera que ela tá Ela tá A minha donzela Tá perdendo o sapatinho dela Gente, não chorem Eu juro pra vocês Lembro que Antes de chorar Lembrem que nem eu Vou ficar com a boneca Tá tudo bem Já superei, já Já superei Letícia Parabéns pela sua boneca Cadê a Letícia? Gente Eu queria muito Dar um oi pra ela aqui Letícia, cadê você Minha filha? Você ganhou a boneca Desgraminha Vou tacar um perfume No cabelo dela, hein Ainda Pra você Eu falo isso Com tudo que eu sorteio Daqui a um dia Meu perfume acabou Não chora, gente Sério Não fiquem assim Eu espero que vocês Não desistam de mim Por favor Ela não quer Faz de novo Letícia falecida Letícia está jogada No chão Letícia apegada Não seja desapegada agora Apareça Não tem ninguém Não tem ninguém pra mandar Uma mensagem Pela Letícia, gente Vou falar o Letícia Minha filha Vai lá Vai lá ver a live Mas é isso Letícia ganhou Estamos muito felizes Pela Letícia, tá? Sem inveja, gente Sem inveja Sai pra lá De escramar Eu não quero te ver Mas a cara diz que Me ama Cara, eu acho que eu sigo ela No Twitter Quer ver? Eu vou até abrir aqui o Twitter Porque esse arroba Não me é estranho Letícia apegada É isso? Enfim Se alguém A Letícia apareceu Ô Letícia Se eu te chamar rapidão aqui Você vem, minha filha Opa, tá tudo bem Em vez ela tá lá de pijama Na casa dela de boas É, ela não tá afim Mas Letícia Muito obrigada Eu nem tava combinado De eu chamar você aqui Eu sei Se não Se não eu sei Porque assim, né? A menina pega desprevenida As pessoas é foda Mas Muito, muito obrigada É, e parabéns Parabéns E é isso, galera Galera Muito obrigada Oi, a Siri querendo falar Que é ótimo Os biazinhos Nossa, que bom que eu não ganhei Imagina aparecer dela Do nada Ah, gente Mas é só recusar Não tem problema É só falar Não quero, garota Sai É isso Muito obrigada, gente Muito obrigada Parabéns, Letícia Mais uma vez E é nóis Amo vocês Mas Ótimo O Obrigado.